O Ministério Público de Minas Gerais prendeu seis pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em roubo e furto de gado no sul do estado. De acordo com as investigações, a organização foi criada, estruturada e aperfeiçoada com a finalidade de retorno financeiro por meio de comércio de bois, vacas e cavalos furtados de produtores rurais. Além de uma farta quantidade de pássaros silvestres que eram capturados, transportados e vendidos em pequenas embalagens sem ventilação. Segundo o MP, o grupo contava com vários integrantes que se comunicavam via radiocomunicadores e se distribuíam em imóveis rurais antes, durante e depois da prática do crime. Caminhões baús eram utilizados para o transporte sem levantar suspeita durante o trajeto de fuga. Para a logística, veículos eram alugados em locadoras e serviam de batedores, a fim de verificar a presença de policiais durante o trajeto. Foram cumpridos sete mandados de prisão, busca e apreensão em Três Corações e Carmo da Cachoeira, em Minas Gerais e em São Paulo. Até o momento, em Minas, foram roubadas 185 cabeças de gado entre o ano passado e este ano. Ainda segundo a investigação, o grupo atuava em parceria com um núcleo situado no Vale do Paraíba, de forma articulada, mas independente. Só no estado de São Paulo, os criminosos teriam furtado máquinas agrícolas e 500 cabeças de gado. O prejuízo teria sido de mais de um milhão de reais. Vamos conversar agora com o Luiz Eduardo Pereira de Castro, que é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais em Três Corações, que é uma das cidades onde a operação foi deflagrada. Luiz, conta pra gente qual é a situação de momento, são mais frequentes os furtos, os roubos, de que forma a região está encarando esse problema aí, que é um problema nacional, né? Mas que tem se destacado aí em Minas Gerais e também em São Paulo. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Realmente é um problema que nós temos no nosso país. E com o apoio da polícia, a gente só pode contar com a polícia e aqui na nossa região, a polícia tem sido muito atuante. A polícia militar, a polícia civil e o Ministério Público têm atuado dando apoio ao produtor. Nessa hora tão difícil que você trabalha, que você luta pra ter os teus bens e vem o cidadão e te lesa, né? Te rouba. Então, assim, a gente conta muito com o apoio e agradece muito a polícia nessa hora que tem atuado. Os casos mais frequentes aí são de furtos, existem casos de roubos até com uma certa violência. O que você pode dizer? Nós temos os dois casos aqui. Temos, recentemente, um roubo muito próximo aqui de tratores que renderam o caseiro, renderam à noite e só no outro dia de manhã que foram libertar o caseiro e a família do caseiro. É muito triste isso. A gente espera que a polícia continue agindo para prender esses infratores. Além da importância da presença da polícia, Luiz, de que forma o sindicato aí orienta os produtores em termos de precauções que, nesse momento, são possíveis de serem tomadas para minimizar esse risco aí? Eu acho que a principal medida é a interação entre todos os produtores, a troca de informações. A gente passar para a polícia as informações de suspeitos, isso é fundamental. que quando a polícia, as informações chegam antecipadas para a polícia, a condição da polícia agir e prender é muito mais rápido do que de outra forma, né? Esse monitoramento nas estradas também é importante, a verificação, a importância da emissão das notas fiscais também, tudo isso pode ajudar a evitar esse tipo de contrabando ou esses roubos, o tráfico de gados irregulares aí, ou tratores até? Com certeza, isso é de extrema importância para nós produtores rurais, a questão que você comentou das notas fiscais. Todo gado tem que ser transportado com GTA e nota fiscal, isso é de extrema importância. O produtor não adquira gado sem nota e não venda gado sem nota. Se nós tomarmos consciência de não comercializarmos gado sem nota, nós estamos diminuindo o risco nosso mesmo. E a polícia nas suas andanças pelas estradas rurais, que pare os caminhões, que cobre também, nós estamos sendo cobrados para o nosso próprio bem, nós temos que exigir e pedir que a polícia faça essa fiscalização. Isso, para nós, é de extrema importância. Obrigado. Eu conversei com o Luiz Eduardo Pereira de Castro, que é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais em Três Corações. O Canal Rural está aberto aí para outras denúncias e também para passar essas informações. Obrigado, viu, Luiz? Boa noite aí. Obrigado. Boa noite a todos. Valeu.